Começa agora o programa para quem quer um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que esmaca os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lanche irrestada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria senhuda dessa canalha real. Os reis são nuvem de poeira, e eu quero ser vendaval. Eu sei que os reis sobre os tronos zombam de mim, eu sei, bem sei. Mas eu não troco o meu pingo pela cabeça de um rei, esses palhaços corrados que toda a vida odiei. O que importa, pois, que eles zombem, que eles riam-se de mim? Eu nunca fui um lacaio, eu nunca serei mastim. Quero viver sempre livre, quem me quiser é assim. Oh, como é belo, esta vida assim tão livre levar. Beber a luz da alvorada, quanto ela vai rebentar. Correr o pampa deserto, correr, correr, não parar. Eu tenho a crença no peito, guardada no coração. Quero surgir na batalha, a voz da revolução. Amortalhar-me nas dobras do tricolor pavilhão. A palavra de tricolor pavilhão é simplesmente importante para todo o trono. O trono é satisfazido das atividades de arte, cultura, criação de animais, além das industrialidades. O que é ver hoje nós estamos sendo um tanto mais, tanto do trono. O que é o que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. VOTE 45 Seguindo a programação da Caravana 45, Eduardo e Paula continuam as caminhadas e visitas às comunidades de Pelotas. Agora foi a vez da Colônia expor suas dificuldades e necessidades aos candidatos. E é assim, ouvindo as pessoas, conhecendo seus problemas e suas realidades, que Eduardo e Paula vão construir uma cidade melhor para todos. É assim que se faz uma política diferente. VOTE 45 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. No caso, a gente faz a lavagem dele, lava ele no poço, no tanque, e repassa para as fruteiras no centro, para a ceasa, e vai direto para o centro. Plantar e colher são apenas os primeiros passos. Depois disso, o produto pode ser vendido diretamente para o comerciante ou com o auxílio de lugares, como a Associação de Comerciantes Hortifruti Grangeiros, que hoje conta com 70 produtores associados. O pessoal da colônia tem uns que trazem e vendem direto na associação. O produto vendo da nossa colônia para cá é muito mais em conta que vim de fora. Melhor porque a mercadoria vem mais fresquinha, a mercadoria vem melhor, o custo menor. É menor porque não tem transporte. Se eu ver uma caixa de São Paulo para cá, um caminhão de São Paulo para cá, é R$ 3 mil o frete. Depois deste processo, o produto vai para o vendedor varejista, que fornece os alimentos para o consumidor final. Eu sempre venho na feira, que é essa aqui das terças-feiras, que é aqui perto de onde eu moro, porque os produtos vêm da colônia. Eu já tenho as minhas bancas certinhas, que eu sei que são aqueles produtos ótimos que é plantado por ele, não é? Alguns outros vêm da Seasa, mas a maioria dos produtos é dele e as frutas também são ótimas aqui. Então, eu sempre compro na feira. Prefiro a feira do que o supermercado. Um prefeito diferente para cuidar da nossa gente. Meu nome é Consuelo Dense, mas pode me chamar de Eduardo. Vamos de 45. Um prefeito diferente para cuidar da nossa gente. Um reú dinheiro, para tratar da nossa gente. Para com os produtos materiales que através da nossa gente se inscreveram. Pode me chamar de gente, mas pode me chamar de gente. Um reúdio diferente para cuidar da nossa gente. A gente tá sentando isso para a gente. ... ... ... ... ... ... Eduardo vai construir novas escolas de educação infantil as creches, com recursos já garantidos pela Prefeitura, no Monte Bonito e na Colônia Z3. Também com recursos já conquistados, Eduardo vai garantir a criação de três novos postos de saúde na zona rural, no Monte Bonito, na Colônia Corrientes e na Colônia Vila Nova. Vai incentivar o turismo rural, valorizando as riquezas naturais da colônia. Vai implantar novas câmeras de segurança nos acessos à zona rural. Para ampliar a estrutura de manutenção das estradas da colônia, Eduardo vai renovar o Parque de Máquinas da Prefeitura, além de dar continuidade à substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Nossa zona rural é parte importante da história e da riqueza de nossa cidade e cuidar dela é cuidar de Pelotas, é cuidar da nossa gente. Eu quero ver acontecer menos perguntas mais respostas eu quero poder dizer que eu sou feliz por viver em Pelotas Eduardo o nosso prefeito Eduardo e Paula o nosso engenho Eduardo Eduardo 45 com você Eduardo e Paula juntos vamos vencer Eduardo 45 com você 80 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 29 29 30 30 29 27